Olá, amigos, eu sou Dirley da Cunha Júnior, professor de Direito Constitucional, estou aqui para informar o lançamento da décima edição de 2016 do nosso curso de Direito Constitucional pela editora Juiz Pódio. Esta nova edição está atualizada até a emenda 91 de 18 de fevereiro de 2016, além de estar em consonância com a nova e polêmica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que passou a reconhecer a possibilidade do início da execução da pena, desde logo com a condenação de segundo grau de jurisdição. Também, de forma especial, nessa edição de 2016, a gente trata de maneira bastante detalhada e aprofundada do Instituto do Estado de Coisas Inconstitucional. De tal sorte que, além dessas mudanças no âmbito jurisprudencial e, no âmbito das reformas constitucionais, a nossa edição de 2016 está com uma grande novidade. Atendendo a pedidos de amigos, alunos e ex-alunos, nós colocamos no final de cada capítulo um quadro resumo que visa exatamente a facilitar a absorção e a compreensão das matérias que são enfrentadas e pesquisadas ao longo de cada capítulo do nosso livro. Tenha uma boa leitura e fique com Deus. Um grande abraço.